Música Salve galera suave, aqui quem fala é o Michael E pessoal, estamos aqui para mais um vídeo de A Lenda dos Campeões 4 E rapaziada, antes de começar o vídeo, antes de começar a explicar para vocês esse babado que está rolando aí Que vocês já viram no comentário Eu quero pedir para vocês, por favor gente, se inscrevam no canal, é de extrema importância Quem não é inscrito, se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações do vídeo Mano, se vocês puderem fazer isso, de verdade, vai me ajudar demais Por favor, quem puder, não custa nada para vocês, é só clicar no botão se inscrever Ativar o sininho para receber as notificações, rapaziada, e deixar o like E mano, comenta alguma coisa aí legal para mim ver e tal Eu leio todos os comentários de vocês, fechou? E é isso gente, agradeço de coração quem puder me ajudar nessa Tá, estamos aqui no Extreme Hills, rapaziada De novo, novamente, porque estávamos tentando o lendário e poderosíssimo Rai Quasa Mas está difícil pegar esse cara, mas não tem problema não Só que tem uma parada aqui, né rapaziada, tem um peregodã aqui no bagulho rolando Deixa eu só dar um earthquake nesse cara aqui e finalizar ele Não acho que não pegou não É... Está acontecendo uma coisa, rapaziada Recentemente, eu recebi um comentário dos meus vídeos Olha como é importante vocês comentarem, mano Ó, spawnou o Rai Quasa, é o normal, é o 1,79 Ai, não dá nada Hug é da Mante, ó, este veio da Mante, velho Foda Mas ele é 79%, a gente já... O nosso é melhorzinho, né, o nosso é 86 E é normal, né, não é roxo E rapaziada, falando ainda sobre Rai Quasa É o que eu preciso conversar com vocês Olha como o comentário de vocês é de extrema importância E como eu leio o comentário de vocês Comentaram aí pra mim, rapaziada Que um dos participantes da série tem um Rai Quasa Shine Sim, um dos participantes da série tem um Rai Quasa Shine, mano O que é bem raro e bem difícil de conseguir, mano Muito, muito difícil E o que o Maicon pensou? Qual o Pokémon favorito do Maicon? Rai Quasa É... E gente, sinceramente Qual é mais difícil de pegar? Outer Rai Quasa ou Rai Quasa Shine? Real? Vou falar real pra vocês Rai Quasa Shine é muito mais difícil do que o Outer Rai Quasa, rapaziada Numa proporção de ser praticamente impossível de conseguir um Rai Quasa Shine Eu não sei como esse participante conseguiu O nome dele é Yuri, rapaziada Eu acho que é aquele Yuri Dinamite, né É... Ele conseguiu Eu não sei como E... Simplesmente eu queria Tipo, tô tentando Tô conversando, na verdade Negociando com ele Pra ver se ele não troca esse Rai Quasa Shine Com a gente Por alguma coisa que ele precise, mano Eu não sei Se ele vai querer alguma coisa Que ele quer em troca Mas ele tem sim Um Rai Quasa Shine Rai Quasa Shine, rapaziada Deixa eu ver se eu consigo abrir a Pokédex aqui pra vocês E vou caçar o Rai Quasa aqui E vou mostrar pra vocês O Rai Quasa Tá aqui Esse é o Rai Quasa, tá, rapaziada Vocês tão vendo aqui É que não dá pra dar zoom Mas, ó Esse é o Rai Quasa Tá, verde, normal É... Esse... Tá, não tá mostrando Ah, é aqui, ó E esse é o Rai Quasa Shine, rapaziada Ó Rai Quasa Shine é preto E esse aqui é o Mega Rai Quasa E esse aqui é o Walter Rai Quasa Que é o que a gente tá buscando, rapaziada Esse roxinho aqui O roxo, assim, é legal Bem mais da hora que o verde Com certeza Top Da hora demais Difícil de pegar? Difícil de pegar Tô na busca dele aí também Porque tem uns paragundê pra pegar ele aí Camismagens Mas A gente tá buscando esse roxinho aqui Porém O... Aparentemente O... Participante lá Ele tem esse daqui O Rai Quasa Shine Preto mesmo, tá Não sei se tá com a NetRiboa Não sei qual que é a porcentagem dele Não tem noção de nada, rapaziada Só comentaram comigo Eu entrei em contato com ele Estou negociando com ele Cara Esse Rai Quasa Shine Aí a pergunta que eu tenho pra vocês é o que? O que vocês preferem, rapaziada Outer Rai Quasa Ou o Rai Quasa Shine Até porque a gente... Eu vi um comentário de um cara falando Que a gente já usou o Outer Rai Quasa Na série anterior Então A gente tá querendo, sinceramente O Shine Rai Quasa Vamos tentar, cara Vamos negociar com esse cara Até porque O Shine Rai Quasa Quando vira Mega Também... Mesmo Mega Ele fica... Cara, eu tô muito ansioso Nossa, mano Ele fica Shine Mega Isso que é da hora, tá ligado? É que não vai aparecer aqui Mas ele fica Shine Mega também, tá ligado? Ele fica assim Só que... Preto Muito foda O Shine Rai Quasa Sinceramente Eu prefiro até... Não que até prefiro Eu gosto do Outer também bastante Mas vai ser da hora o Shine, mano Eu, rapaziada Na minha vida toda De série de Pokémon Que eu jogo Pixel Moon Aí tem, sei lá Sete anos da minha vida Que eu jogo esse jogo aqui Minecraft Pixel Moon Eu consegui duas vezes Naturalmente Um lendário Shine Spawnado Um lendário Shine Que spawnou naturalmente No mapa Então eu sei o quão difícil é Que o Yuri Deve ter tido a dificuldade Não sei se teve Algum campeonato Não sei Algum evento Que talvez ele pode ter pegado Mais rápido Eu não sei Vocês tem que falar aí pra mim Eu não tenho nem noção Mas se ele pegou naturalmente Eu imagino a dificuldade Que foi pra ele capturar isso, cara Porque eu já peguei Dois lendários Shine Mas é uma dificuldade imensa Um bagulho assim Que chega a ser um... Mano, sério Bate na trave ali Do impossível É muito difícil, mano É muito difícil Porque sete anos Jogando isso aqui Sete pra oito anos Jogando isso aqui E não conseguir E conseguir duas vezes só, mano É sério mesmo É um absurdo, rapaziada É muito difícil Real conseguir É por isso que eu falo isso Pra vocês, mano O quão difícil é Mas eu tô negociando com ele Vamos ver se ele vai trocar comigo, tá? Torcemos pra que sim Se ele trocar comigo Eu vou ficar extremamente feliz com ele É... E vou ficar muito agradecido Mano, tem um Crobat aqui Rapaziada O spawn rate de Crobat É muito raro também Esse carinha que tá voando aqui Muito raro mesmo Spawnar esse cara E por que eu vou lutar com ele, gente? Porque ele pode dropar um item Que a gente pode usar Que ele tem uma chance de dropar Que é exatamente a Razer Fang, rapaziada O que é o Razer Fang, Michael? O Razer Fang A gente consegue evoluir É o Razer Fang? Eu acho que é Eu não tenho certeza Eu acredito que é sim o Razer Fang Deixa eu só ver aqui Pesquisar aqui no Ctrl O Não, não é Ctrl O Ctrl O é esse aqui Qual que é? Ah, Ctrl O Mas Ctrl O aqui Quer ver? Fang Ó É o Razer Fang mesmo Eu acho Eu não lembro, rapaziada Se é o Razer Fang Mas eu tenho quase certeza que é Que a gente evolui O Gligar pra Glyscore, mano Então é um item extremamente importante Que a gente acabou de adquirir Provavelmente Eu acho que é sim Esse daqui, mano É Podemos transformar Se eu não tô enganado A gente até tinha um Gligar, né, mano Cadê? Mas eu não vou gastar Porque eu não sei se aquele Se o Gligar que eu tinha Era bom, né, mano Mas não Acho que a gente não tinha, não Whatever A gente não tinha Gligar Mas tá de boa, rapaziada Tá de boa É O bagulho tá louco, mano A gente tá bem atrasado na série ainda Precisamos dar uma recuperada, gente É Preciso voltar a fazer as lives Sinceramente, mano Eu já tô demorando pra voltar a fazer essas lives Mano, mas eu juro Eu vou marcar uma live já pra agora Não vou enrolar muito Eu vou Vou ver se eu já faço live Hoje ou amanhã, tá? De coração mesmo Eu vou tentar já, rapaziada Então fiquem ligados aí Porque eu vou avisar no vídeo, tá? Que eu vou fazer a live E eu vou adiantar vocês Provavelmente, então Eu vou fazer a live amanhã já Então fica ligado, rapaziada E é isso O resumo da bagaça é isso Tô negociando o Raikosa Shine Não sei se ele vai querer trocar Mas tamo na negociação aí, rapaziada Se eu conseguir o Raikosa Shine Top demais Se eu não conseguir Fazer o que? Acontece, né, mano? Mas vamos tentar buscar Outra coisa que eu preciso falar com vocês É sobre esse cara aqui, tá? É difícil conseguir Mas eu vi alguns comentários de vocês falando do Ux Muita gente pegou o Ux, mano Mas eu vi um comentário de um cara também Mas eu acho que não tem muito a ver, tá? É carinha que comentou Não lembro qual é seu nome Mas eu vi que você comentou Que o Ux vem nos lakes de Rolfet Forest Pior que não, mano Não tem muito sentido Ele vem em qualquer lago mesmo É mais questão de sorte, tá ligado? Talvez o Montalvon tenha pego no Lake de Rolfet Forest Talvez ele tenha pego no Lake de Rolfet Forest A gente pode tentar ir no Lake de Rolfet Forest? Olha, vamos tentar ir no Lake de Rolfet Forest sim A gente vai achar um E vamos tentar lá Porém, não tem muito sentido Realmente o Montalvon levou sorte real, rapaziada Foi realmente mais sorte E é isso, né? Tá, vamos lutar aqui Vamos de Zashan contra esse... Como que é o nome de Zashan? Mesmo, é Banette, né? É, Banette Vamos lutar contra esse Banette aqui Vou dar aqui um Play Rogue nesse cara aqui Já, vamos ver Já demos um dano absurdo Mas a gente vai tentar sim, rapaziada Achar uma Rolfet Forest Pra ver... Meu Deus Vamos destruir esse cara aqui, pelo amor de Deus Boa, destruído E... Gold Bottle Cap Mais um Gold Bottle Cap Pra conta do Pai Mais um Gold Bottle Cap Pra conta do Papai Vamos que vamos, rapaziadinha do crime Nossa, graças a Deus Mais um Gold Bottle Cap, rapaziada Temos dois agora Conseguimos deixar dois Pokémon 100%, hein? Tem que escolher quem são os privilegiados Tá, de qualquer forma Eu precisava achar uma Rolfet Forest E de qualquer forma também, rapaziada Tá vindo o... Mais um... Quer dizer Mais um coisa aqui, né? Cadê? Deixa eu dar TP aqui já Não, não, não Extreme Hills não Ginásio 1, né? Ginásio 1 aqui tá vindo mais Tá vindo mais gostosinho Os Raikwaz aqui Aqui sempre vem, né? Vamos ficar aqui, então Simplesmente Aqui está rolando um Sunrise Vamos esperar esse Sunrise aqui E vamos ver se spawnam Raikwazinha Enquanto isso Eu vou organizar no meu inventário aqui, né? Mais um Gold Bottle Cap, rapaziada E mais um Silver Bottle Cap A gente já tem quase o suficiente De Silver, rapaziada HP Up aqui Esse aqui é pra cá Esse aqui é pra cá Esse aqui não vai A gente já tem quase o suficiente, rapaziada De Silver Bottle Cap Também pra deixar outro Pokémon 100% Outro lendário 100% Falta... Na verdade, talvez a gente até consiga deixar Algum dos nossos lendários já 100% Quer dizer, a gente consegue deixar vários, né? Se eu conseguisse Raikwazinha Um Gold Bottle Cap já vai pra ele A não ser que ele tenha... Que ele dê pra utilizar o Silver Bottle Cap nele Dois e ele já fica 100% Daí a gente economiza dois Gold Bottle Cap A gente economiza o Gold Bottle Cap, na verdade, né? Deixa eu só pegar aqui Held Itens Deixa eu guardar isso aqui também Eu acho que não vai vir Raikwazinha, não? E o Razor Fang Guardadinho aqui, nada Isso aqui não vai guardar lá Isso aqui vai pro outro bagulho também Isso aqui vai tudo lá pra... Lá na House, né? Que a gente guarda esses itens aqui Beleza, é isso E vamos lutar com esse carinha aqui Já rolou já Já tá day time Não veio Outer High quase Vamos lutar com esse carinha aqui Eu preciso comprar minha Pokébola, rapaziada Papo reto Eu já tô muito cheio já aqui, mano Meu inventário tá explodindo Earthquake de novo Nossa, o Magnamite não foi derrotado Que fita Fire Fang nele Toma Earthquake de novo Carra Costa Nossa, 0.8 Meu Jesus do céu Esse Pokémonzinho tá aqui Tão cool, hein, pai Vamos Vamos titar Que isso, pai Ice Fang Muck Vai Earthquake Muck foi Ganhamos quanto de grana? 4k Tá, já tamo com... Nossa, mano 972 Já tá acabando a nossa grana aqui, rapaziada Ó por que que é importante, rapaziada Fazer Rage, mano Uma Rage que eu fiz anterior Eu peguei um Silver Bottle Cap E na outra Rage eu peguei o Gold Bottle Cap Mesmo que seja uma Rage de uma estrela Vamos fazer, rapaziada Pode ser que dê bom Pode ser que venha alguma coisa da hora, mano Ó, spawnou as Elf, rapaziada Em Forest Biome Cês viram o que eu falei pra vocês, mano? A gente tava lá perto, tá ligado? Pô, esqueci de selecionar aqui Não foi aqui, mano Mas a gente tava lá perto Spawnou as Elf Provavelmente foi no River lá que a gente tava Don't catch Esses itens aqui, sinceramente, eu não vou nem guardar Não vou nem guardar essas Bears aqui também Dá nada Bear não tem muita importância Spawnou as Elf, rapaziada Tá, não é aqui pra gente, tá? Pode ser, na verdade, sim Na verdade, pode ser, sim Tem uma floresta aqui do lado Ó, cês verem Spawnou as Elf E se ele tiver, ele pode tá aqui, tá? Aqui também Verdade, gente Aqui é um lakezinho bom, tá? Sério que o Pokémon pegou no Arve aí? Mentirando, hein, mano? Ah, é aqui mesmo, ó Tá bem ali, ó Olha ele ali, ó Então, aqui pode vir o Ux, as Elf Ou mesmo Preach, gente Que eu falei pra vocês É... Mas cês falaram que vem Só que é o terceiro as Elf que vem já, mano Em River Talvez realmente na Roofed Forest Tem uma paradinha ali Um Beregonite Que a gente não saiba Um extra, né? Da Crouch nesse cara Derrotamos ele Eu nem vi ele Imagina, um 100% Até o... Tá, 79 danada Então, vamos tentar achar Uma Roofed Forest, rapaziada Será que eu tenho Roofed? Tenho Roofed Forest Se salvo aqui já Só que a gente tem que achar Um lake Perfeito, mano Aparentemente tem um lago Aqui na frente já Na verdade não Não tem Tá, aqui, né? Aqui tem um laguinho? Tem Tem um laguinho aqui, ó Só que eu não sei se é considerado, hein, mano Esse lakezinho Pequenininho Será que já é bom? Mas peraí que tem um maior aqui, né? É, aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Melhora a situação, hein, rapaziada É, vamos ficar aqui Essa Roofed Forest aqui é boa Boa, 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 ótima Tem bastante laguinho aqui Pode ser que role Vamos tentar Vamos tentar, rapaziada Obrigado pelos comentários Lembrando, eu vejo comentários de todos vocês Olha como que é importante vocês comentarem Tô sempre ligado no comentário de vocês Vamos ver Então, qual que vai ser o proceder do Rayquaza Se o Yuri vai trocar com a gente o Rayquaza Shine dele Se ele for trocar top demais Se ele não for trocar também Não tem problema A gente vai atrás do nosso Walter E... Vamos tentar agora aqui Adquirir nosso Ux Nos lakes de Roofed Forest Ó, comenta aí então, rapaziada É muito importante O comentário de vocês Me ajuda demais, rapaziada Mas, gente Esse foi o vídeo Eu espero de coração mesmo, rapaziada Que vocês tenham gostado Quem puder deixar o like Deixa o like Quem puder se inscrever Se inscreve E não se esqueça de comentar Fechou? E eu vou indo nessa Beijos Amo vocês E... Tchau Fui!